o youtube hoje eu vim aqui mostrar como mudar a sua skin no minecraft né se você no minecraft original se você tem pirata eu não vou fazer vídeos de minecraft pirata que eu sou contra a pirataria tô brincando eu vou fazer vídeo de minecraft pirata é porque porque não fui eu que pirateei então não vou ficar com a consciência pesada então vamos lá ópera é um navegador bom eu recomendo tá foda se foda canso parte da sua casa propaganda gratuita é pronto a gente vai www. eu acho que esse site de skin peraí skin dex.com acho que foi de que index e não não vamos lá skin você procura assim no google skin pronto aí entra nesse de skin dex né que é um site muito legal eu procuro aí direto skin é qualquer skin né eu vou querer essa skin aqui do hero brain todo todo cheio de sangue né ensanguentado pode ser com qualquer uma não precisa ser essa e aí pronto né vai ter duas opções você pode fazer essa né que assim você tem que fazer o login né aí vai é você tem que fazer o login né aí vai é você tem que clicar upload to minecraft né aí vai abrir minecraft.net aí vai ter esse negócio de login aí eu vou logar né gente é é pronto né se loga e aí nunca aí vai falar change your skin se você quer mesmo mudar skin change se você quer que mude se não se você não quer fecha e pronto vai colocar your skin as been change né que é esse jeito também tem outro jeito que você faz o download da skin né você salva skin vou fazer com a mesma skin que eu tô preguiça de procurar coloca aí no downloads tanto faz mas abre o site do minecraft que é o minecraft.net não tem nada de download né aí pronto tá logado né se não loga aí vai lá colocar profile e aí 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 e pronto aí vai ter essa skin né você pode ser qualquer uma colocou upload aí pronto e lembre-se é só pode ser essa skin aí que faz o download você não pode pegar qualquer imagem porque Minecraft entendeu a skin como se você fosse montar ela entendeu a skin vira em 3d então não pode ser qualquer imagem nem imagem em 3d só aquelas obrigado pessoal e esse vídeo fica por aqui na descrição vai ter o sim o link dos sites que eu falei nesse vídeo tchau tchau e aí